Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser, eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Ai 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém 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 Amém